bom dia a todos estamos aqui no Epcot hoje sexta-feira tarde para ver o a gente ganhou um cartão postal de comemoração dos 50 anos Aline conseguiu para gente assistir o Ratatouille hoje antes da inauguração de outubro e a receita de como fazer o Ratatouille em casa para você lembrar de toda a sua infância então é isso vamos correr lá para o pavilhão da França e no Ratatouille não vai poder filmar lá dentro da atração mas a gente vai filmar o máximo que for possível e contar tudo para vocês aqui tá bom valeu valeu e olha que interessante agora que a gente tá passando aqui por debaixo do Spaceship Earth ainda não deu 11 horas né E o parque só abre às 11 então a fila ainda tá do lado de fora óbvio que isso vai ser cinco minutos de fila que todo todo mundo entra mas muito interessante sobre literalmente às 11 bom vamos lá para o World Showcase e chegamos na França agora aí lá para o cantinho do Ratatouille e se fizermos tudo certo a gente passa pela entrada certo mamãe vamos nessa a entrada aqui do boardwalk lotada nem sabia que tanta gente entrava por aqui interessante olha tem uma baita fila mas a gente tinha que entrar pela porta principal para poder vir aqui não poderia entrar pelo boardwalk bom vamos lá para a portinha galera bom chegamos aí bem aqui na frente tem o Remy bonitão e aí aqui a entrada que a Aline vai lá mostrar o crachá dela para a gente entrar passamos a primeira porta agora vamos para a segunda mas eu já já filmei aqui para vocês né vocês sabem o quão bonito é que essas portinhas e tudo que tem aqui vamos continuar legal para essa entrada de um cinema de gala entrando curva para cá curva para lá vendo pela primeira vez tem os tapumes o chapéuzinho que todo mundo tá comprando e já viu um monte de gente com esse chapéuzinho aqui de chefe então eles estão vendendo esse chapéu de chefe a saiu o Ratatouille é legal esse chapéu de chefe que saiu o Ratatouille de dentro e aí aqui tem também essas orelhinhas que a gente já viu bastante gente usando a creperia vamos lá ver a fonte Aline toda empolgada vamos ver ver a fonte lá na frente mostrar tudo para vocês estamos entrando aqui na atração vai ter então um fotógrafo bem na frente da fonte e ali atrás onde fica a atração e olha que legal os detalhes da da fonte tem o Ratatouille aqui tem os ratinhos né os amigos e são garrafas de champanhe e aqui de perto vem a atração e aí tem as lojinhas que em volta né lá do restaurante tem um monte de lojinhas super legal tudo que tem aqui e agora estamos entrando aqui no no Ratatouille olha que legal detalhes e detalhes e mais detalhes ai que legal a gente tá meio que no topo né a gente tá andando na na rua e os cachorros e que legal eu acho que a gente tá no topo das casas né acho que é isso no segundo andar no terceiro andar das casas como se a gente fosse os ratinhos é o que eu tô entendendo isso daqui aqui mais detalhes da fila então acho que a gente tá fingindo que tinha ratinhos e agora a gente entrou vários detalhes como sempre né pegamos os óculos 3D já estamos chegando aqui na atração zero fila aqui a entrada que legal chegou o nosso carrinho é o carrinho da vivi estamos esperando aqui para começar vocês verem a movimentação dos carrinhos e voilá vame 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 me suivez moi jimpris no O que você está esperando? Não, isso é legal. O que é isso? Sim, mas o que é? O que é? Sim, mas o que é? O que é isso? Não. Não, é simples. Muito simples. O que é? Sim, é isso? Oh! Não, não! 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 Vámonos! 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 A comida é para eles, não para vocês! Tem vários patinhos escondidos, você está vendo? Vários! A gente tem um pouco de medo! A gente tem um pouco de medo! Você está fazendo o medo! Ele está fazendo o medo! E o que vocês estão fazendo? A gente tem um pouco de medo! A gente tem um pouco de medo! Ah! Estamos embaixo do fogão Ai, que legal Ai, que legal Ai, que legal Vamos! A gente está em cima da parte! Vamos! 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 E aí, ele tornou um susto. E aí, obrigado por vir, todos. Você é sempre bem-vindos, queridos amigos. Até mais, e boa noite. E me não? Muito legal, muito legal. Já já a gente conta as nossas impressões, muito legal. Bom, acabamos de sair da atração do Ratatouille. Muito legal. O que você achou? Achei muito legal. Muito maravilhosa. Nós somos os ratinhos, foi muito incrível. Pelo restaurante, andando pelo restaurante, várias surpresinhas 3D, várias coisinhas, aquela coisa da água que voa, um susto aqui, um susto para mim. Nossa, eu acho que eu levei uns dois sustos de água em mim, foi bem legal. Mas é perfeito, você está dentro do filme, sendo um ratinho dentro do filme. Gostamos pra caramba, vamos ver se a gente pode ir de novo. Vamos, com certeza de novo. Já estamos aqui, vamos de novo. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários se vocês gostaram. Todos! Do dive motoqueira. Vivi motoqueira. Quem nunca pensou numa branca de neve motoqueira. X! Eu estou filmando. Agora na escuta, né, mamãe? X! Não sei vocês, mas esse chocolate parece ser de verdade Parece ser de verdade esse chocolate Então acho que aqui vai ser uma loja de doces mesmo Que vai abrir Tem a porta aqui, ó, acho que aqui vai vender doce de verdade mesmo Já aqui, eu não sei se vai ser uma loja de azeite e mostarda e atum Mas se a outra vai ter bebida, vai E aqui mais um pouquinho da frente pra vocês Bom, fomos a segunda vez Sim Dá pra ver muito mais detalhes Então eu sei que a gente não filmou de novo Mas se vocês voltarem o vídeo e assistirem de novo Sim Pô, a gente viu as vassouras, a gente viu os cenários, né Os cenários, tudo Não é só o filme Tipo, como a gente é um ratinho Você tá indo embaixo dos carrinhos de comida Você tá, o cara te empurra com a vassoura Tem uma vassoura do seu lado Tem uma vassoura do seu lado Tem muitos detalhes Nos cenários também, além do filme Então assistam o vídeo de novo Volta, assiste de novo Que vocês vão ver mais detalhes Eu sei que ao vivo Provavelmente vai ter muita fila esse brinquedo Vai ter muita fila Porque o brinquedo é bom Inclusive a fila é grande A fila é enorme É tipo a do Frozen Ou seja, eu acho que eles estão antecipando Aqueles 60, 70, 80 minutos de fila, né Sim Então a fila é grande, mas é legal Mas o brinquedo, assim Assistam duas vezes o vídeo Porque eu acho que quando vier ao vivo Só vai dar pra vir uma Tem muito detalhe Tem muito detalhe, é bem legal E agora o restaurante abriu Eu vou mostrar o menu pra vocês Pra vocês verem como que é Essa creperia que tem lá dentro Deixa eu mostrar o menu Pra vocês, pra vocês entenderem Então só pra vocês verem o preço Então uma sopa Uma salada R$ 6,75 Uns crepes salgados R$ 15,95 Crepe de sobremesa R$ 8,95 Ou você pode escolher pagar R$ 33 E poder comer a entrada Um salgado, um doce Legal, né E super bonito lá dentro Tá dando tchau pra mim Muito legal lá dentro Bem bonito Esse aqui, gente Só pra vocês saberem Tá R$ 30 Essa orelhinha do Ratatouille É o mesmo preço das orelhinhas da Minnie R$ 29,99 Vamos mostrar mais coisas Esse aqui é um chapéu Que o Remi sai de dentro do chapéu Então eles ficam saindo aqui toda hora Esse chapéu tá R$ 40 Aqui R$ 40 esse Esse aqui é uma pelúcia Quase do tamanho dos de sempre, né R$ 30 esse daqui E aí esses aqui também Dentro da capinha Esse aqui Tudo bem legal, né Mas meio carinho Essa roupinha também tá legal Acho que o Lucas ia gostar dessa Ah, não Estamos indo embora da França De Paris Do Ratatouille Mas foi muito legal Foi, é lindo aqui, gente É lindo, é lindo Vai ficar lotado Vai ficar lotado Assim que abrir vai lotar mesmo O restaurante vai lotar Vai tudo lotar É muito legal Então assistam duas vezes Deixem seus comentários Falando se vocês gostaram E caso vocês ainda não sejam inscritos no canal Inscrevam-se Tchau, gente Tchau, gente Boa semana a todos Valeu